. www.hp novo textedo oiêêee Oiiêêêêêsep pessoal de aqui é o Mationesppara mais um video Bem psaldo de videzonho de hoje estou ate aqui Pokémon Rubi manson deADE Pessoal já sabem que hoje vai haver mais dois videozinhos para o canal, portanto, bora lá arrancar. Bem, pessoal antes de mais, tenho que dizer que já evolui o Mudkeep, o Trico e o Torchic, ok? Para Combustan, Grovile e Marstop, acho que é assim o nome, ok? Epa, evoluíram, ok? Estive a treinar, como vocês sabem, essas coisas, e pronto, fiquei aqui na gruta, ok? Portanto, vamos continuar com Fusion. Fica cá por aí, Pokeball. Temos que entregar a carta, e eu não sei a quem, meu. Esta cena é que me está a confundir, Zez. Temos que entregar a porra da carta, e eu não sei a quem é que eu tenho que entregar a carta, mas já, está-se bem. Ah, é. Oh m*****, já estão a ficar fortes aqui. Oh Jesus! Está a ficar muito apodroso isto, é. Opa! Eu não digo, isto está a ficar muito lixado aqui. Dá-lhe Matinas! Oh, Jesus! Opa! Já foste Matinas, né? Diz-me que já fui. Tem que ser este. Dá-lhe, isso! Então a gente tem que ir para onde? O que é isto? Ever... Everstone? Wtf Everstone? Não faço a minima do que é que é Everstone. Oh, com carasso! A espada desaparece-me! Vai aparecer para aqui? Está-se bem. Opa! Bait! Opa! Opa! Oh, então.. Opa! 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 Ah, isto é o Steve, iam, 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 iam A sério mano, foi só isto tudo Posso passar? Acho que sim, por ali posso Acho que posso passar por aqui Meio misto, é meio misto Vai que eu tenho que ir dar aqui Se agora tenho que ir curar os meus pokémon É fácil, desculpem lá pessoal É sempre nestas alturas, meré Quando eu estou a gravar, é que se lembram De mandar mensagem, ok? Obrigado, e volto sempre Já vejo a mensagem, prometo que vejo a mensagem pessoal Mas no fim da gravação, claro Bem, bora lá, acho que aqui não há nada para fazer, né? Acho eu, não, não há nada para fazer Bora lá tu Não há nada para fazer Bettlesburg, será que é para aqui? NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO E aí Enganaste Matinas É para o outro Para o outro lado Este 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 Que isso aqui meu? Opa, é só treinos. Nível 14. Meu, o Dioxys não vale uma piça meu. Que é isto meu? Eu gosto de correr isto tudo para ver o que é que anda por aqui. Não. Os pokémon não valem uma pizza, zé. Não. Fone, isso que pokémon de merda, zé. Será que é aquele velho? Não. Vamos lá. Este cara é um tipo... Só Confusion é que tem... Ah, Jesus. Só Confusion é que este cara tem bom. Oh... Nossa Senhora. Quem é este senhor? Está ali uma casa. Usa esta casa. O que é isto aqui? Uh... Gosto disto. Gosto disto. Há fights dentro de casa. Algum sinal. Há fights dentro de casa. Pessoal isto é algum sinal. O que é o bom? Olha o tentaculo. Este cara já me limpa ao sarampo. Olha. Até não. Sabe que vais evoluir? Não, não vai. Aconte o turno da Ford. Está-se bem, pronto, tranquilo. Bora lá arrancar com isto. Sem Ford. Os jardineiros e o que é? O que é isto? Pokémart. Poké Center. Não há Poké Center aqui? Quero um Poké Center, primeiro que tudo. Isto é só bandidos aqui. Pokémart, está ali. Poké Center. Vamos já curar os meus Pokémons. É isso mesmo. Bem. Pokémon. Isto está a 15, 18, 17, 18. Agora este vai-se fazer switches com este. Ah, está bom. E o Jimmy? Onde é que está o Jimmy daqui? O que é isto? Opa, o que é esta merda aqui? O que é o Jimmy? O que é isto? Barco. Isto não tem ginásio aqui. Vamos explorar isto tudo. Calma lá Matinho. Tu foste logo por aqui. Foste logo na primeira rua que te apareceu. O que é este gajo? 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 O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é este gajo? Aqui também não está ninguém. Bem, é logo para o chacos do lixo. Estamos a suponê-lo que esse gajo foi, Zé. Isto é a casa aqui, ok. Hum, nada, ok. Tu quem és? Não, convencimos da frente. O que é isto? Olha como tudo assim no museu. O que é isto? Está cheio destes gajos, meu. Isto é aquela equipa toda manhosa, mano. Não, não. Eu tenho Magma, mas o boss quer ir contra ele. Oh meu Deus, eu não gosto nada disto, mano. Dá-lhe Nightshade, Nightshade, Nightshade... O que é isto? Oh cara, o que desastre? O boss vai ser fúria. O que é isto? Nightshade? Nightshade? Oh, Dioxys, vá lá, meu. Estou usando Pokémon lendário, meu. Nossa senhora, meu. Nível 16. Nível 16. Ok, o Matinys. É esse, é esse, é esse, é esse, é esse, é esse. É isso mesmo. Outro, estava muito alertado... Disculpa. Então, já passaste? É assim? Quer dizer, me larguei com esse cinto após pra isto! Estás a brincar, nem? Fá. Isto é o que aqui? Quem és tu? Vem para aqui para isto, oh jesus, vai mas é aqui que eu gosto dos pokémonos que isto Deixe-me ver o que é esta merda aqui Hello there, we are on the right side for hyperranked pokémon contents, anyone with a contest pass may be enter, you may obtain the contest pass at a normal rank contest hall in the verdor of town free of charge, please obtain the contest pass and come again What the fuck Eu sei que elas Não, não quero dar, não quero dar nenhumos nicknames a pokémon já Espera ai, o gacho foi lá depois para aquele, yah, o gacho foi para aqui outra vez Portanto ele deve estar para aqui, deixa eu ver Então em para onde é que ele foi? Estás cá em cima? Não, what the fuck Não sei para onde é que o gacho foi mas já está-se bem Bem Espera ai então Estão em dois badges mano Faltam seis meu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, três, seis Eu sinceramente não entendo nada disto Será que é noutra cidade? Não é para aqui Martins Isto também é da cidade, isto não é nada como era antigamente Zex Faltam seis, poe Onix Estes procurando uma uva Oh Jesus Não está disponível Um momento, tu e tu Merda, não há aqui ferros Então olha, não há ferros, vamos avançar por cima Bora Agora, o que é isto? Super Mario? Espera ai... Está aqui uma casa, isto é o que? Sorry, o canal que a 2ª road é muito perigoso. Ai, eu tenho que ir buscar uma bicicleta. Nem que vou buscar uma bicicleta. Agora vai ter que ir com esta. Nightshade. No Plus. E no Minimum. É o mais e o menos, WTF. Na sério, preciso de uma bicicleta. Você tem sido assistido. O que é isto mano? Não tenho cut ainda. Fogo, eu não tenho cut. Isto é injusto. O que é isto? Mas carai, eu não estou a perceber nada deste jogo. Nossa senhora. Bem, Diogo, se já fostes com o calheto mano... ... ... ... ... ... ... Aqui mano... Ele...elektri... Hã? Elektri... Mas a gente se chama Beca Nubasgar... Não é Nubasgar é Nubas dizer os nomes, assim é que é. Olha, olha! Estás aqui! O que a gente está aqui? O que a gente está aqui a fazer, pá? O que a gente está aqui a fazer, pá? Oh, não! Isto é aquela minha amiga... Oh, pá! Espera aí que ela está toda a tareia, Matinas! Temer com Temer é um bocado lixado, não? Só naquela! Já está! Item Fighter! Não conheço Item Fighter, mano! Não conheço de... Entente que era Piu... Era Piu por aqui... Meu, isto está uma velha que é complicado... Oh, Jesus! Isso mesmo, Gordwild! Bora, Quick Atacks! Quick Atacks para cima deles! Bora, dá-lhe Quick Atacks! Dá-lhe Quick Atacks! Isso! É, mano, isto é sempre por aqui? Ai, ai meu Deus! Isto nunca mais acaba! Ah, já está! Vais que me enganei no caminho, Zé? Já foste! Não! Ki, 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 ki! Já foste para a tira! Já foste! Eu não acredito, manos! Oh, Jesus! Deixa-me ir para outra rua agora, por aqui! Tch! Onde é que isto vai dar aqui? Knock Off, mano! Bora! Knock Off! Isso! Vai dar aonde? Vai dar aqui a água! Ou seja, agora vai chegar a passar aquela merda toda outra vez! Ai, Jesus! Invaldez! Meu, o gajo vai me limpar, mano! Ai, Jesus! Eu não tenho o Cut, hein! Não tenho o Cut! Não tenho o Cut! É para a sério, meu! Fone! Isso! Estas a brincar comigo, mano! Eu não acredito nisto, zé. Olha que eu já lutei com quase eles todos. A sorte é essa, meu. Eu já lutei contra eles quase todos, mano. Bora. Ai, eu com caraças. Eu estou com uma pontaria hoje, nossa senhora, zé. E eu teste isto, mano. Esta cena quando vai para as ervas, mano. Eu teste esta merda, mano. Aleluia. Tu aqui tens uma única esperta para que eu já te fudo. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, Taylor. É isso, Taylor. Dá-lhe, Taylor. Dá-lhe, Taylor. Dá-lhe. Dá-lhe Queen Attack, Taylor. Dá-lhe Queen Attack, Taylor. Dá-lhe Queen Attack, Taylor. Double Team. Será que isto é bom? Vou tirar isto, é? Já não me lembro o que é que era o Double Team. Ai, ai, isto é... Já sei ver o que é o Double Team. Ah, isto é... Não dá para ir, Matinas. Tem que ter uma bicicleta. Pio para aqui, Matinas. Isto velho é para... Não. Olha, apanha isto. Apanha isto, que isto é as Berries. As Berries são bacanas. Sim. Hum... Vou plantar esta. Não. Planta esta. Planta esta. Planta esta. E planta esta. E planta esta. Pronto. É isto mesmo. Plantar isto tudo. Tu é apontado? Olha, já cá estamos. É isto. Olha, bicicleta. Está ali bicicleta, Zé. Temos que ir lá as bicicletas. Bora lá. Uns aqui no instante. As bicicletas. Temos que ir para aqui, não? Match bike and aqua bike. Match bike is the cyclists who want to feel the wind in their bodies. That wise is for those who want to prefer technical riders. I'm a real sweetheart, so you can never choose one too. Which one would you like to choose? Acro. É a mesma coisa. Acho eu, né? Ou não é? Não diga isto aqui. Agora também não tens nenhum. Ah, ha! Temos aqui no gym. Please, will you have a battle? Claro. Bora lá, lutar, mano. Então. Vai. Eu limpo. Já o saramp. Vai. 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 Tchau. 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 Tchau.